Bom dia, meninas! Bem-vindas a mais uma aula do nosso desafio. Bora pra nossa aula de HIIT? Roupas leves e tênis e vem comigo. Gente, pra aula de hoje, você vai precisar de uma cadeira, tá? Então, deixa ela separada aí do ladinho. Vamos começar? Hoje eu vou fazer sem tênis, tá? Acabei de fazer a unha, então tá molhada. Mas, bora lá, gente. Prepara aí, vamos começar com uma corridinha no lugar, tá? Bora lá, vem. Corridinha. Vamos à primeira rodada mais leve, pra gente aquecer. E aí, a gente vai acelerando nas outras rodadas, tá? Mantenha aí na corridinha. Bora. São 30 segundinhos cada exercício hoje. 3, 2, 1. Descansou? Próximo exercício, a gente vai fazer o colichinelo adaptado, tá? Resira. 3, 2, 1. Bora lá. De um lado pro outro. Se você já consegue, pode fazer o colichinelo normal, saltando, tá? Lembra sempre de fazer exercício de salto usando tênis, tá? Pra não ter seu impacto. Vem. Colichinelo. Hoje tem um exercício novo, hein? Se prepara. 5, 4, 5, 5, 5, 5, 6. E aí, próximo exercício. Segura ela na cadeira, estica o pé lá atrás, ó. Puxa o joelho, puxa os joelhos Puxa os joelhos, puxa o joelho Bossa, vem Comigo Força no braço Se é muito difícil nessa altura Faz Faz aqui Ou você pode fazer também na parede Você segura na parede E faz uma corridinha Como se você estivesse empurrando a parede Tá? Bora lá, vem Aqui já consegue, ó Acelera, um vidinho Aê Descansou? Prepara Agacha e sobe na pontinha do pé Tá? Bora, vem Agacha, pontinha do pé Agacha Sobe na pontinha Lembra, toda vez que for agachar O joelho não passa a ponta do pé Tá? Agacha um pouquinho Agacha onde você consegue Bora Se tiver difícil Senta e levanta da cadeira Bora Cinco Quatro Três Dois Aê Descansa 20 segundinhos Vamos Vamos pra mais uma rodada Agora vamos acelerar um pouquinho mais Tá? Prepara aí Respira Corrindinho, vem Um pouquinho mais forte agora Isso, acelera Isso dá o seu máximo aí Bora Abdomo contraído Suba o umbigo pra colar lá nas costas Bora, vai Acelera, acelera Traz o joelho pra frente Joelho pra frente Aê Descansou Respira Vamos de pôr de chinelo Repara aí Agora vamos aqui Devagar Salta Fecha Salta Fecha Isso Se você é iniciante Mantenha aqui comigo Se você já é avançado Vai direto Só não abre e fecha Direto Quem é iniciante Aqui, abre Fecha Abre Fecha Abre Isso Três Dois Um Aê Quem quiser Faz na parede Correndo Quem já consegue Vai na cadeira lá Bora Vem Corriguinha Ai, Bruna Tá difícil Vai devagar Tá Aqui a gente tá trabalhando No abdômen Olha lá pra frente Abdômen contraído Isso é difícil mesmo Bora Aê Descansa E o último exercício Agacha Sobe na pontinha do pé Tá Três Dois Um Bora lá Agacha Sobe na pontinha do pé Agacha Pontinha de pé Isso Queima a coxa Né Isso aí Tá queimar Um treino de treino no braço Poxa E o foco nas coxas Sobe e desce Já vai ficando ofegante Né Assim mesmo Aê Muito bem Meninas Ó Pega uma água Respira Volta esse vídeo Faz mais uma rodada E no final Deixa um comentário aqui pra mim Fala o que você achou da aula de hoje Não se esquece Curte esse vídeo Compartilha com a família Chama pra treinar com a gente E eu te espero lá no Instagram Tá Arroba BuRomão E também Tem o meu Instagram de treinos Arroba Treino da Bu Tá bom